A príncipe é simples, anda-se sozinho Passa-se nas ruas, vem devagarinho Está-se bem no silêncio e no burburinho Bebe-se as certezas num copo de vinho E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Pouco a pouco passo, faz-se vagabundo Dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo Diz-se do passado que está moribundo Bebe-se o alento num copo sem fundo E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida E é então que amigos nos oferecem leito Entra-se cansado e sai-se refeito Luta-se por tudo que se leva a peito Bebe-se e come-se alguém nos diz bom proveito E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Depois vem cansaços e o corpo fraqueja Olha-se para dentro e já pouco se o beija Pede-se o descanso por curto que seja Apagam-se dúvidas no mar de cerveja E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida E em fim de uma escolha faz-se um desafio Enfrenta-se a vida de fia pavio Navega-se sem mar, sem vela ou navio Bebe-se a coragem até de um copo vazio E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Quero senhora doutor Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida